Parashat Vayeshev Parashat Vayeshev, no inicio dela, conta sobre a venda de Yosef Mas isto acontece Quando o pai manda a Yosef Depois que eles estavam em Shechem, como diz o versículo 13 Seus irmãos estão pastando em Shechem, os animais Então, vá por favor E Yosef, apesar de saber que os irmãos odiavam ele Ele foi Na sequência, o versículo 14 Está escrito no versículo E mandou ele A tradução, do vale de Shechem Mas esta palavra Exige uma explicação Diz Rashi, está na montanha Não está no vale Como diz o versículo Então a interpretação é, diz Rashi Me'etza'amukah Emek aqui é, pelo conselho profundo de Abraham Que Hashem diz para Abraham Daquele que está encerrado em Shebron Que Abraham, e diz para ele De Adoa, Tedak, Iger, Iezra'am Saiba que sua descendência será E estará no exilio Isto é Me'emek Shebron Daquele a profundez Daquele que está Enterrado lá em Shebron Explica o Kliakar Qual é a Aetza'a E qual é o Omec Qual é o conselho aqui E qual é o Omec Qual é a profundez Que tem este sentido Então diz o Kliakar A Hamim disseram Que quando Abraham Hashem fez o pacto Com Abraham Abino em Brit Ben-Abetarim Então propôs para ele o seguinte Que irá acontecer Que você, Abraham Assim disse Hashem para Abraham Assim conta o Midrash Que você, Abraham Deseja Para seus filhos Quando eles pecarem Deseja O fogo do inferno A punição Que é uma punição Mais eterna Ou Deseja O Galut Essa opção De Hashem para Abraham E Abraham escolheu O Galut O exílio Porque escolheu o exílio Não vem ao caso agora Mas ele escolheu o exílio Porque é provisório Não é eterno Como Guinam E este é Aetza'a Amukah Que diz Abraham E esta De esta A partir de esta Aetza'a Que começam justamente Os exílios Para Israel E o primeiro de todos Foi justamente Em Mitzraim Então com isso Se responde Porque A Kadosh Baruj Hu Quando punem Seu povo E punem eles Com Galut Como estamos hoje Até hoje Mesmo tendo Estado de Israel A gente está em Galut Porque o Galut Em relação A Guinam É muito Menos Certo E por isso O Galut Vem no lugar De Guinam E o Guinam A gente sabe Que chama isto De Sheol De Abismo E por isso Que O Passuk Diz E desceram Para Mitzraim Desceram Como se fosse Foram para o fundo Do poço Mitzraim Que foi o primeiro Exílio E esta E esta é A Etzá Isto que está escrito No Passuk Vai Islahel Me'em Me'khebron Muito bom Esta é a primeira Explicação Que é para esta semana Vamos para a segunda Na segunda Explicação Que vamos pegar Está escrito Quando apresentaram A camisa De A roupa de Yosef Ensanguentada Para o pai Então está escrito No Passuk Que todos os filhos Se levantaram Para consolar O pai E Abraab Yaakov Não aceitava Consolo E ele disse Que eu vou dizer Por causa De meu filho Abel Sheola Enleutado Para o Geinam Esta tradução De Sheola Sheola é Queber É Abismo Mas aqui o sentido Diz Rashi Que Consolo Se dá Para um Falecido Não se dá Para um Vivo Consolo Para um Vivo Não pega A pessoa Não se consola Quando o ser Que ele Foi desaparecido Está Vivo ainda E não está Morto E por que Que é assim Explica o Kliakar Porque O principal Do consolo É que a pessoa Sabe Que este Que faleceu Ele Está Em um Lugar Bom Lá no Seu E ele Saiu Do Olama Sheker E passou Para um Lugar Melhor Este É o Consolo Que normalmente Um lutado Tem Está certo E isso Mas Yaakov Com sua Ruah Hakodesh Com seu Espírito Divino Ele Viu Que Eosef Não Estava Em Cana Eden E por Isso Ele Não se Consolava E então Ele Entendeu Que o que Que Eretel Venia Bel Sheola Por que Porque A Hamim Me explicaram Sobre esse Versículo Que Yaakov Estava Com certeza Que Se Ningum De Seus Filhos Falecessem Vida Ele Não Teria Guina E aqui Agora Aparece Um De Seus Filhos Falecendo De acordo A historia Dos Irmãos Na Vida Está Certo Então Teria Que Dizer Que Eret Abel Sheola Por que Diz El Veni Abel Sheola Porque Yaakov Abinu Nem No Encontro Ele E E No Percebeu E No Sentiu Que Ele Estava Inclusive No Guina E Por Eso Ele No Se Consolou E Apesar De Todo Mundo Tentar Consolarlo Ele No Se Consolou Esto O que Da Explicação Aqui O Criacar E Vamos Para Uma Terceira Nesta Semana Para Já Bastante Cumprida E Ocefe Vendido Para Egito E Ocefe Vendido Para Egito E Aí Começa A Ser Está Certo Antes Sem Entrar Passou Diz Assim No Capítulo 39 Versículo 6 Diz O Passou Potifar Que Era O Dono De Iosef Ele Abandonou Deixou Toda Casa Todo Tocando Na Mão De Iosef Ele Não Sabia O Que Acontecia Nada A Única Coisa Que Reservou Para Si Apenas O Pão Que Ele Consome Esta É A Tradução Do Versículo E Rahamim Já Explica Que O Pão Que Ele Consome A Intenção Aqui Da Torá É Dizer Que Se Refere Sobre A Esposa Quer dizer A Única Coisa Que Reservou Para Si Potifar Era A Esposa Dele O Resto Iosef Mandava Em Tudo E Por Que Rahamim Chamam Isto A Relação Entre Um Homem E Mulher Como Esposa Por Que Explica O Cliacar Porque Justamente Assim Como Pão É A Base De Alimento Do Ser Humano E Isso Que Alimenta Mas Bia É Tudo Que É Pão Assim Também A Relação Permitida Que A Pessoa Tem Com As Relações Permitidas Que As Pessoas Têm Com Suas Esposas Mas Vimoto Satisfaz A Pessoa E Isso Como Se Fesse O Sustento Da Pessoa Contrário É As Relações Proibidas Certo Que Já disseram Que Justamente Ao Contrário Quando As Relações São Proibidas A Pessoa Não Se Satisfaz Tá Certo E Ainda Diz Porque Foi Comparado Com Pão A Relação Conjugal Foi Comparado Com Pães Então Dizem Todo Aquele Que Tem Relações Proibidas Prostituindo-se Com Mulheres No Final Da Vida Ele Vai Precisar Até De Kikar Lehem A Parnassada Ele Vai Para Baixo Não Tem Como Diz Lom Amelech Que Veat Isha Zona Ad Kikar Lahem E Isto É Midak Neged Midak Diz O Kriakar Por Que Porque Já Que Ele Abandona Sua Esposa E Tem Relações Permitidas Que Se Chamou De Lehem Como Vimos No Versículo Aqui Ele Se Gruda Numa Zona Numa Prostituta Que Não É Seu Lehem Então Por Isso Vai Faltar Seu Pão E Isto É Aligazão Por Isto Diz Que Veat Isha Zona Ad Kikar Lehem Shabbat Shalom Tchau